A quantidade de gente que caiu. Quem caiu nessa é mula, não tem o que falar, tá ligado? É mula. Como assim, filha da puta? Não tem essa de, ah, é só não errar. Não tem como não errar, a gente erra. Não é um monte de imbecil puxando o cara, empurrando os bonecos com a peste de geléia, passando com o cara, com o pau girando, bota nas mãos dos caras. Poxa, não pode ter um problema, né? Você tá rogando um falgar aí mesmo, velho? Nessa, pô, é easy de jogar. Lama fatal. Nock, você tem a obrigação de ganhar, Shinnok.